Fala galera, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal do Colecionador. E no programa de hoje estaremos tratando de um novo assunto com vocês. Aonde comprar revistas em quadrinhos? Algumas pessoas já vieram ao meu mural fazendo essa pergunta. E, é claro, pessoal, a primeira opção são as bancas, né? Se você mora numa cidade mediana, acima de 100, 150 mil habitantes, você vai encontrar boas coisas nas bancas. Agora, se você já mora numa cidade menor do que isso, é provável que você tenha um pouco de dificuldade. Então, você vai precisar lançar mão da internet, isso mesmo, internet. Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma diferenciação. Se você acompanha as mensais, a melhor coisa é você comprar na banca ou diretamente no site das editoras. Isso mesmo, muita gente às vezes chega na banca, gosta de uma revista do Batman, do Homem-Aranha, aí vai na internet e pergunta, aonde que eu compro isso pela internet? Gente, você compra no site das editoras. Tem a loja Panini, só digitar lá no Google, loja Panini. Ou a nova editora HQM, né? Que publica aí o The Walking Dead e o Inverso Valiant, você digita no Google loja HQM. Então, por que a melhor forma é você comprar aí as mensais pelo loja da editora? Porque geralmente é o último lugar é esgotar, entendeu? Sempre vai estar disponível ali. Agora, se você gosta de especiais, encardenados, eu não aconselho você a comprar nas bancas e nem nas comic shops. Por quê? Porque elas são mais baratas nos grandes sites da internet, os grandes sites de compra. Quais são eles? Submarino, Americanas, Ponto Frio, Extra, Finac, Saraiva, Livraria Cultura, entendeu? Então, os encardenados você deve olhar antes nesses grandes sites de compra. Agora, se você está em busca de quadrinhos mais ou menos raros, esgotados, que você não achou nem nos grandes sites de compra, principalmente Saraiva e Cultura, e você também não achou nas lojas das editoras, a loja Panini, a loja HQM, Então, você deve recorrer aos comic shops. Nos comic shops, eu recomendo para vocês a loja Liga HQM, recomendo a Comic House, a Comic House fica no Nordeste, para quem curte, para quem mora no Nordeste, é mais fácil pedir pela Comic House, ou a Comic City de Campinas, que é uma nova aí, que tem página no Facebook. Lembrando que todas essas comic shops e lojas têm página no Facebook. Você encontra ali a Panini no Facebook, você encontra a Comic House do Nordeste, você encontra a Comic City de Campinas, e você encontra a loja Liga HQM, a Liga HQM é uma das mais completas aí. Existe uma outra mais antiga, uma outra comic shop mais antiga, que também tem um acervo muito grande, que é a Comics, com X no final, Comics. Só que, pessoal, ultimamente a Comics aí está demorando para fazer o faturamento e a entrega. Essa é a principal reclamação dela aí na internet. E existe uma outra também, que é a Livraria Shogun, isso mesmo. Digite aí na página do Google, Livraria Shogun. É um bom local aí para você comprar revistas, histórias em quadrinhos. Então é isso daí, pessoal. Está recomendado as principais lojas aí do Brasil, pelo menos as que eu conheço. Até o próximo vídeo e boas compras para vocês. Fui. Tchau. 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 Tchau.